Só para não ser diferente dos demais, agora esteja a controlar o tempo, o tempo é igual para todos. Eu queria começar por cumprimentar a Sra. Deputada que lhe preside aos trabalhos, os colegas deputados da mesa, as instituições e os seus representantes, os pais, os cuidadores aqui hoje presentes. E dizer-vos que para o Partido Socialista este momento e o trabalho que tem sido desenvolvido nas audições que precederam a esta eleição é um trabalho que tem sido muito profícuo. Há uma ideia muitas vezes errada de que o trabalho do legislador é um trabalho desgarrado da realidade. E é errada porque muitas vezes, a maior parte das vezes, o Parlamento faz isto que hoje os senhores estão aqui a fazer. É ouvir as pessoas, ouvir as entidades, ouvir os contributos, para que depois no trabalho que os legisladores têm que fazer, tenham em consideração precisamente as inquietações, as dificuldades, o cotidiano daqueles para os quais naturalmente a lei terá a obrigação de vigorar. E confesso-vos como primeira nota que fico, por um lado, tranquilo, mas por outro lado também inquieto. Porque há aqui um grau de exigência muito grande de todos os que hoje usaram da palavra relativamente à importância de se encontrar um estatuto que seja o mais amplo possível. E o que nós ouvimos hoje ao longo desta tarde foi precisamente que as questões que preocupam a cada uma e cada um dos que falaram são preocupações diferentes. Falamos de respostas diferenciadas, falamos muito de respostas insuficientes, falamos de respostas do Estado que funcionam, outros dizendo que as respostas não funcionam, falamos de pessoas que defendem um reforço do modelo da rede institucionalizada e outros que falam da necessidade de se reforçar um modelo não institucionalizada. Falamos de cuidadores que não querem ser cuidadores mas têm que ser e outros que querem ser mas não podem ser. E, portanto, a realidade que nós temos ou sobre a qual nós temos que trabalhar é uma realidade muito distinta e que exigirá de todas as senhoras e senhores deputados um trabalho árduo, um trabalho difícil. Mas há uma conclusão que todos nós chegamos é que é fundamental que se faça alguma coisa. Podemos chegar ao final de todo este processo e não conseguir preencher todos aquelas que são as ansiedades, as inquietações, as preocupações daqueles que hoje aqui falaram, daqueles que necessitam de cuidados mas sobretudo dos cuidadores, mas é fundamental que se faça alguma coisa para reconhecer o trabalho muitas vezes tenuante daqueles que têm a responsabilidade de cuidar de terceiros. E sobre essa matéria gostaria de deixar três pontos sobre os quais o Partido Socialista pretende trabalhar em particular neste estatuto. O primeiro é o de intensificar a ideia de que a decisão de cuidar tem que ser uma decisão livre. Ninguém deve cuidar porque é despegado ou ninguém deve deixar de cuidar porque não tem resposta. A segunda matéria é sobre, precisamente, uma matéria que foi aqui hoje abordada, a necessidade de institucionalização e os cuidados não institucionalizados. E eu acho, parece-me a mim, que nós não devemos entrar numa questão de querela sobre se a questão da institucionalização ou dos cuidados prestados de forma informal são melhores ou são piores. Eles são diferentes e, como são diferentes, têm em ambos o lugar e há necessidade de reconhecê-los também de forma diferente. Creio que nenhum cuidador deverá querer deixar de ter uma resposta da rede para garantir as férias, o descanso e o apoio que naturalmente necessita. Mas se o cuidador quiser naturalmente prescindir naquilo que é a sua dimensão maior dos cuidados da rede, creio que o Estado também deverá trabalhar no sentido de garantir que a pessoa possa cuidar da pessoa que gosta, do familiar ou da pessoa que lhe diz. Uma terceira nota, que é a nota da graduação do estatuto. E isso está intimamente relacionado com a ideia de quem é que é cuidador informal. Nós sabemos que há cuidadores informais que prestam cuidados de natureza diferente. E a pergunta que se deixa é, será que todos os cuidadores devem ter os mesmos direitos e os mesmos deveres? E uma última nota é, qual é que é o papel do Estado, até onde é que deve ir o papel do Estado relativamente a esses cuidadores? E, portanto, são estas quatro dimensões que o Partido Socialista pretende trabalhar, na certeza de que é preciso fazer alguma coisa para reconhecer o papel que cada um e cada uma dos que aqui hoje falaram tenham relativamente aos demais. É esse o nosso compromisso, é isso que procuraremos fazer. Muito obrigado.